Nos momentos de dor, quando a noite não quer passar Eu sinto a tua mão a me guiar, a me amparar Em cada passo incerto, em cada sonho a se perder A tua luz é a estrada que me faz entender Teus braços são meu abrigo, teu amor é meu refúgio Em ti eu encontro paz e o meu coração é seguro No teu amor eu sou livre, no teu perdão eu vou viver Tua graça me transforma, em teu caminho eu vou vencer Teu poder é minha força, tua luz é o meu farol Do teu amor eu sou livre, Senhor, meu Deus, meu sol Quando a tempestade vem e o medo quer me abalar Eu clamo ao teu nome e me sinto a respirar Tua voz é o consolo que acalma meu coração Teu espírito é a chama que ilumina minha visão Teus braços são meu abrigo, teu amor é meu refúgio Em ti eu encontro paz e o meu coração é seguro No teu amor eu sou livre, no teu perdão eu vou viver Tua graça me transforma, em teu caminho eu vou vencer Teu poder é minha força, tua luz é o meu farol Do teu amor eu sou livre, Senhor, meu Deus, meu sol Toda lágrima é enxugada pela tua mão Toda dúvida se vai ao ouvir tua canção Em cada dia pouco eu confio em teu querer Teu amor é minha vida, teu amor é meu viver Teu amor eu sou livre, no teu perdão eu vou viver Tua graça me transforma, em teu caminho eu vou vencer Teu poder é minha força, tua luz é o meu farol Do teu amor eu sou livre, Senhor, meu Deus, meu sol Eu sou livre, minha alma vai cantar Teu nome é glorioso, em ti vou me eternizar Teu amor eu sou livre, em cada amanhecer Senhor, meu Deus, até em ti vou sempre crer Teu amor eu sou livre, meu Deus, até em ti vou sempre crer Teu amor eu sou livre, meu Deus, até em ti vou sempre crer